Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma série brasileira do HBO que se chama O Negócio. Bom, e antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir desculpa a todos os inscritos e a todos os não inscritos do canal que chegaram a assistir o vídeo anterior que foi o Negócio, primeira temporada. O vídeo teve alguns defeitos, a iluminação não estava boa, a câmera desfocou e eu não percebi e no entanto eu usei o vídeo porque eu não queria desperdiçar ele só que eu me arrependi pra caramba e eu decidi regravar esse vídeo então eu peço desculpa a todos vocês, eu espero que vocês sinceramente gostem desse vídeo e ele vem logo depois da vinheta. A série começa com a Karen insatisfeita por estar sendo explorada pelo seu Booker o Booker é um cafetão das prostitutas de luxo A partir desse ponto ela começa a estudar o marketing e ela descobre que ela pode aplicar isso na profissão dela. Quer dizer que você tem princípios? Um segundo. Como? Trabalhar com carro, tudo bem, porque eles só poluem as cidades. Plantar soja, ok, tudo bem, porque só derruba a floresta. Agora a prostituição não, né? A prostituição é errado. Olha só, se você não quer fazer o Focus Group, não tem problema não, a decisão é sua, mas fique sabendo que a prostituição tá em todos os lugares, sempre teve. Eu não vou ficar aqui te dando uma aula de história dizendo tudo que, como é que você chama? Que as putas influenciaram no mundo. Eu não vou te falar da Imperatriz Teodora, nem da Madame Pompadour, nem da Matahari, não. Eu vou te falar de hoje, do que você pode ver se você prestar atenção. Tá em todos os lugares. Tá nos programas de auditório, tá na porta dos restaurantes, tá nos catálogos de roupa, tá nos presentes de fim de ano que uma empresa dá pra outra. Olha que minha... Sua empresa pretende entender as pessoas. Como é que elas pensam, como elas agem, o que elas querem. E vocês vão fazer isso ignorando o sexo? Ignorando a principal atividade, o principal desejo, a principal preocupação do homem? Tá bom, vai em frente. Mas a sua empresa, meu amor, a sua empresa não é séria. No entanto, nos olhos de Luna, a amiga da Karen, parece loucura que a prostituição possa trabalhar num meio que parece ser tão decente. Mas a gente não vende pasta de tente. Eu tô falando sério, a gente precisa saber o que os nossos clientes pensam. Não, eu sei o que eles pensam. Você acha que sabe. Juntas, a Luna e a Karen, elas começam a trabalhar na estratégia da Oceano Azul, que visam investimentos em mercados inexplorados. Elas acabam comprando um pequeno escritório em um dos arranha-céus de São Paulo. Então elas batizam o seu empreendimento com o mesmo nome da estratégia usada por elas, Oceano Azul. Então elas conhecem a Magali. A Magali parece ser muito jovem, muito imprudente, mas com uma cabeça mais aberta, ela parece ser o que faltava pra que esse negócio desse certo. O cara pegou o celular e ligou pra mulher. Ele parou de transar pra ligar pra ela? Não, ele não parou. Ele ligou transando. Amor, ai, ai, sabe o que eu tô fazendo? Adivinha, eu tô trepando com outra mulher. Mentira. Juro que ele falou isso, eu tô trepando com outra mulher. Ai, sou vagabunda. Ai, quer saber, ela é muito gostosa, muito mais gostosa do que você. Gente, imagina a cara dessa mulher. Você quer saber o que ela fez? O quê? Eu demorei uns minutos pra perceber. Mas enquanto a gente falava, a mulher se masturbava do outro lado da linha. Não. Juro. E eu que achava que ia ser sempre igual, encontro cliente, conversinha, transa, recebe, vai embora. Tava com medo de morrer de tédio. Mas não, cada dia é uma aventura diferente. Ih, Magali, você ainda vai ver, ó, muita coisa, isso ainda é nada. Hum, que ótimo. Falando um pouco mais sobre as três, a Karen é considerada uma das melhores do Garota de programa pelos seus clientes, apesar da sua idade. Isso porque ela preza muito o sigilo, a descrição e a qualidade do serviço. Ela é muito determinada e ambiciosa. E além de todos esses atrativos, ela tem visão, o que é totalmente um diferencial no ramo em que ela trabalha. Já a Luna, ela está em busca de um homem perfeito, ou seja, um milionário. Esse é o principal investimento da Luna. Ela quer fazer um programa que dure pelo resto da vida dela. Ela quer dar o golpe do baú. Mas a Luna, ela tem um outro lado. Ela preza muito a família. E ela não corta esses vínculos que ela tem com a família dela. Mesmo com tantas mentiras que ela tem que contar pra poder manter esses dois mundos, que é a prostituição, o trabalho dela, e a família, que é a outra parte da vida dela. Já a Magali, ela sempre teve uma vida mansa, uma vida fácil. Ela sempre teve de tudo do bom e do melhor. Mesmo depois que ela decidiu ir embora da casa dos pais dela, não foi diferente, porque ela decidiu que ia trocar favores. Ela daria sexo em troca de, por exemplo, ficar em hotéis cinco estrelas, de comida, roupas, e luxo e tudo mais de extravagância que ela poderia ter. Já falando da segunda temporada, pessoal, a segunda temporada já começa com um grande conflito, porque na primeira temporada elas terminam deixando de ser garotas de programa pra virarem mulheres de negócios. Porém, como toda grande marca, elas foram pirateadas e esse é o principal tópico trabalhado na segunda temporada. Uma coisa que foi muito, mas muito visível mesmo pra mim no desenrolar da segunda temporada foi a evolução das personagens. A Luna, ela decidiu que não queria mais ter o casamento milionário dela com um homem milionário, rico, abessa, tendo essa estabilidade. Ela decidiu que ia ficar com o Oscar mesmo, mesmo ele sendo pobre, sendo um golpista igual a ela, ela decidiu que iria ficar com ele e agora eles estão levando um namoro sério, que ela ainda não contou pra família dela, mas tudo bem. Já a Magali, ela começou a ficar um pouco mais responsável, a cabeça dela começou a crescer e a pensar em coisas que não fossem só dinheiro e luxo, ela começou a realmente ter um pouco de maturidade. Já a Karen, no decorrer da segunda temporada e até mesmo da primeira, ela vem se tornando cada vez mais ambiciosa e gananciosa e muitas vezes ela quase põe tudo a perder por conta dessa ambição e não tem limites e basicamente a gente não sabe aonde vai chegar. Uma terceira temporada já foi confirmada pela HBO e estreia esse ano, em 2015, pra meados de agosto ou setembro. Bom pessoal, com sinceridade, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre as minhas notas sobre a série. Se você já assistiu a série, deixe seus comentários aqui embaixo, porque essa série é simplesmente Star Originária. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir a página no Facebook e dar uma olhadinha lá no nosso blog, ver os nossos outros vídeos. Então é isso pessoal, um beijo e até a próxima!